Que país é esse? Será que você consegue adivinhar os países pelos emojis? No jogo de hoje, você terá que adivinhar o nome de 30 países pelos emojis. Coloca nos comentários quantos conseguiu acertar. Por favor, inscreva-se no TV Quiz para ajudar o canal a crescer. Divirta-se e boa sorte! Adivinha o país. Japão. Brasil. Romênia. África do Sul. Espanha. Rússia. México. China. Tailândia. Argentina. Estados Unidos. Canadá. Cuba. Índia. 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 Alemanha. Alemanha. Escócia. Inglaterra. Inglaterra. Itália. 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 Tão. Damas. Tão. Dezim. Ajá. Pedro. Peru Catar Jamaica Grécia Noruega Portugal Irlanda 1997 Patrick 1991 X A Homestcre Video Video Epis Professor Pit